Clique, pá, tirou, acertou, derrubou, não pagou, se ferrou, demorou, tchou É o crime que expande, polícia que mata, deixa sequela Viatura que gela, que leva revolta pra dentro da favela A morte dá o bote, ela te escolhe, é daquele jeito De dia a de noite fica ligeiro, pra não enroscar o peiço Fumaça que sobe, alma que desce, segue o trajeto O cemitério é a estação e a droga é a passagem pro inferno Se pegou, não pagou, jo, vixi, fica ligeiro A noite é sombria e o dia é traiçoeiro Moleque, larga a escola, pra se drogar Joga sua vida, for futuro, tudo pro ar Reflita na ideia, mano, pra não se perder Mundo das drogas é foda, morte abraça você Pode crer? No mundo das drogas, só na bíblia encontra a saída O júri é alto e o preço é a sua vida Destrói família até do humano que era sossegado Da cinza, cinza, até o pó é a capa no buraco É embaçado pra uma mãe, perdeu o filho logo cedo Seus sonhos foi derrotado pelo cachimbo e o isqueiro Que pesadelo, mundo das drogas é cabuloso Pra traficante dá dinheiro E pra coro é só desgosto, sai dessa aí parceiro Pra não se arrepender, dê uma chance pra você Mundo obscuro das drogas, ilusão, não tem saída E nessa passagem a viagem é só de ida Destrói família na estação das maldades O trem das drogas passa e destrói o mapa de lares Mundo das drogas, ilusão, tragédias, não é mais que isso A vida é voltada de lá da beira, de um precipício mortes Pessoas que se foram em vão, nudibriadas pelo vício Com cachimbo na mão, será que tudo compensou? Parceiro, só pense bem, doa sua alma ao inferno Dupont se tornará referido, infelizmente preferiu A carreira de cocaína, do que a vida tranquila Com sua mulher e suas filhas, jogando tudo pro alto A família que conquistou, hoje é dia, é só lembranças Deu overdose e apagou o mestrado aceso Doiado, vende os móveis do barraco A mãe não sabe o que fazer, mantém o filho Amarrado é ser mistério Viciado é encontrado, morto se pegou Não pagou é ser perdão, mexeu com o povo Sente o drama, o globo escuro Fazer chance de volta, fique ligeiro Com o abismo, faz que não seja a sua próxima O globo escuro das drogas é ilusão Não tem saída, e nessa passagem a viagem é só de ida Destrói família, na estação das maldades O trem das drogas passa e destrói o mapa de lares O mundo das drogas é ilusão, cruel, sem rumo Fuja sua vida, e solta seu futuro Fumaça do demônio que destrói o ser humano Acaba com família, fabrica muitos prantos Fabrica, morte, treta, contradição Morre rapidinho, se dever pro patrão Molecada logo cedo, já tá envolvido Fumando, cheirando, querendo ser bandido Viciado vira boleia, trampa a noite inteira Usa tudo e seu lucro fica na biqueira Se começa a ratear, e os mano descobri Encerrou sua carreira, é hora de subir Coitada da sua mãe que te criou com muito amor Chora todo dia, meu filho já se foi Imagina quantas guerreiras Sofre por isso, não seja mais um O tru tá caindo no abismo Mundo obscuro das drogas é ilusão Não tem saída, e nessa passagem a viagem é só de ida Destrói família, na estação das maldades O trem das drogas passa e destrói o mapa de lares O trem das drogas passa e destrói o mapa de lares O trem das drogas passa e destrói o mapa de lares O trem das drogas passa e destrói o mapa dech